No início da madrugada de sábado, dia 27, o corpo de bombeiros de Mococa foi acionado para controlar um incêndio na garagem de um abatedouro que fica na vicinal Mococa-Tambaú. Quando a equipe dos bombeiros chegou ao local, o prédio já estava em chamas e a estrutura já havia caído. Três caminhões carregados com 1.150 caixas de plástico foram queimados. Os bombeiros usaram água para combater o fogo, além de uma espuma especial para encerrar o incêndio. Foram usados quatro caminhões de combate a incêndio e uma carregadeira de uma usina. Os tanques da usina recarregavam a viatura do corpo de bombeiros e a carregadeira foi usada para retirar a lenha que estava queimando ao lado do barracão. As equipes trabalharam por quase duas horas e meia para controlar as chamas. As causas do incêndio seriam investigadas, mas a princípio o motivo foi um fogo colocado na madeira ao lado do barracão, onde os caminhões ficavam estacionados.